Bebeu umas a mais e resolveu ir no supermercado. Porém, ele não foi fazer compras, ele resolveu furtar. É isso mesmo, um homem foi preso após ele ser flagrado, furtando mercadorias em um mercado no bairro Embratel, no município de Vilhena. Os funcionários do comércio seguraram o suspeito até a chegada da polícia militar. De acordo com informações apuradas, possivelmente o homem estaria embriagado, entrou no mercado e alguns minutos após, um funcionário da empresa flagrou o homem furtando alguns objetos. Ao ser questionado, o homem tentou negar, mas a ação foi toda filmada pelo sistema de monitoramento do mercado. Com o sujeito, foi encontrado um desodorante Rolon, pacotes de suco, sardinha e outras mercadorias. O homem foi detido até a chegada da polícia militar, que conduziu o mesmo para a Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp, onde a ocorrência foi registrada. E com certeza, ele não vai comer a sardinha e nem vai ficar com as axilas cheirosas, porque ele vai ter que se explicar para o delegado de plantão. E aí E aí